Fala torcedores santistas, seja bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos, antes peço que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das últimas atualizações do Santos. Na noite da última terça-feira, 29, o Santos surpreendeu muitas pessoas ao fechar a contratação de Maximiliano Silveira, jogador uruguaio que já era esperado para passar por exames médicos na Vila Belmiro e ser anunciado oficialmente. Ele é um atacante que atua pelas laterais, mas também desempenha a função de centro-avante, podendo ser uma alternativa a Marcos Leonardo. Outro jogador que concordou em vestir a camisa do Santos. Pausa na notícia para dizer que se você não quer perder nenhuma atualizações do Santos já deixe seu like nesse vídeo ou obrigado, agora continue com a notícia. É o meio campista Alain Sonora, um norte-americano que atualmente está sem clube. Conforme relatado pelo All Sport, o jogador ficou desapontado com o fato do negócio não ter se concretizado. Ele estava animado para defender as cores do Santos, o clube de Pelé. No entanto, tanto Aguirre quanto Paulo Turra não se mostraram impressionados com ele. Apesar de o salário do meio campista ser relativamente baixo, cerca de 300 mil reais por mês, o Santos considerou mais prudente não investir em sua contratação. Ele foi oferecido a vários times brasileiros, mas até o momento, nenhum clube demonstrou interesse real em fechar a contratação. Rueda não descarta possíveis novos investimentos e está atento a quaisquer desenvolvimentos no mercado de transferências. Agora por fim, quero saber de você, qual sua opinião sobre essa notícia? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o nosso peixão, a qualquer momento trago mais notícias do nosso peixão.